Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje, versão tapioca 2022. E vou falar pra vocês que eu realmente amo tapioca, que a minha tapioca é incrível, eu sei fazer ela bem fininha, super crocante, nossa, fica uma delícia. Ou seja, se a minha é boa, eu tenho o direito de ser chata com as outras, né? Então bora juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos a melhor tapioca e a pior tapioca do aplicativo em 2022. Então é o seguinte, meus amores, já abriu o aplicativo, digitei tapioca e agora vamos ver. Nhami, 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 tá? Ai, que delícia, eu não vou aguentar. Com certeza eu vou pedir uma tapioca salgada e uma doce. Vou precisar de um docinho maravilhoso. Hum, tapioca de Nutella. Nossa, olha quanto, que delícia. Nham, nham, nham. Hum, olha, vou pedir a doce que não tem como fugir e eu acho que a salgada também é boa de avaliar. Então vamos aqui, ordenar por avaliação. Então é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0, a maior avaliação existente no aplicativo e tinha muitas avaliações. Muita gente avaliou e a maioria era 5.0, ou seja, expectativas foram criadas. Em compensação, o estabelecimento com a tapioca de pior avaliação foi avaliado em 2.2. É uma avaliação bem baixa, talvez uma das mais baixas que já encontramos neste canal. Então a expectativa vai lá embaixo. Como eu não sou boba nem nada, eu pedi uma tapioca salgada e uma tapioca doce. A tapioca salgada foi de frango com requeijão e a tapioca doce. E a tapioca doce foi de banana com Nutella. Nham, 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 nham. As avaliações são bem diferentes, porém, eu fiquei assustada mesmo quando eu vi os valores que têm uma diferença absurda entre a melhor e a pior avaliação. No estabelecimento de melhor avaliação, a tapioca de frango com requeijão custou 27 reais. Já a tapioca de banana com Nutella custou 25 reais. Enquanto isso, no estabelecimento de pior avaliação, a tapioca de frango com requeijão custou 15 reais. E a tapioca de banana com Nutella custou 13 reais. Ou seja, assim como a avaliação é quase a metade, o preço também é quase a metade. E aí eu sempre faço aquele cálculo, né? Se comprar uma, beleza, é pouca diferença. Mas se fosse comprar 100 tapiocas... Gente, a diferença do valor é realmente muito grande. E então é o seguinte, os motoboys já estão a caminho. Ó, tô escutando motos andando, vai que seja. Mas enquanto eles não chegam, não esquece de deixar seu like, comenta quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Quais foram os alimentos que vocês mais amaram, ver melhor versus pior. E vocês querem versão 2022. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Elas acabaram de chegar. E eu vou falar pra vocês que eu estou simplesmente chocada com a diferença física delas. Então vamos lá. Essa é a tapioca de frango com requeijão. Dá melhor avaliação. Vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês o recheio. Olha, ela tem bastante frango. Aqui tem bastante requeijão. E esta é a tapioca salgada de frango com requeijão. Dá pior avaliação. Vamos ver aqui. Olha, também tem bastante frango. E várias partes com requeijão. Nham, nham. Aqui foi onde eu fiquei muito chocada com a diferença. Esta é a tapioca de banana com Nutella. Dá melhor avaliação. Olha, ela veio com um enfeite. E olha isso. Gente, quantidade... Meu Deus, de Nutella que tem. Vários pedaços de banana. E Nutella literalmente escorrendo pra fora. Já na pior avaliação. Vejam só. Ela tá parecendo meio queimada por fora. E, gente, olha a diferença. Primeiro que eu não sei nem se isso é Nutella, né? Porque não tá com muita cara. Tá com mais cara de chocolate. Mesmo assim, olha as bananas ali praticamente abandonadas. Porque não tem nada de molhado. Que no caso seria a Nutella. Bom, mas vamos provar. Porque já aprendemos neste canal que quem vê cara não vê sabor. E então vamos ao que interessa. Que é provar essas tapiocas. Eu confesso que eu tô bem ansiosa por elas. Que as duas salgadas estão com uma cara deliciosa. Essa aqui, ela tá meio escondida, né? Ela acabou ficando com o recheio dela escondido. Enquanto essa dá melhor avaliação. Dá pra ver muito bem o requeijão derretido aqui. Nham, 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 nham. Vamos provar. Vou começar com as salgadas. Comparo as salgadas e aí nós vamos para a doce. Que realmente, assim, a diferença é bizarra. Vou começar aqui com a pior avaliação. A salgada de pior avaliação. Ué, quase caiu. Olha isso. Bem recheadinha ela, viu? Olha, tá realmente muito recheada. Vamos lá para o mordidão. Muito, muito gostosa. Nossa, gente. Esse temperinho do frango tá uma delícia. E ele realmente tem um cremoso do requeijão. Adorei. Eu acho que o requeijão, ele tá meio na massa. Nossa, eu gostei muito. Muito bom. Nossa, realmente assim, chocada, tá? Vou confessar que quando chegou, eu não achei a cara dela muito boa, não. Mas a massa, ela tá fininha. Ela não está crocante. O que eu acho muito difícil que alguma fique crocante. Porque é delivery, então ela acaba amolecendo. Mas ela tá super fininha, super recheada. E o frango, hum, o frango tem um temperinho assim, ó, bem gostoso. Então agora vamos provar a salgada de melhor avaliação. Essa aqui, olha, se ela for ruim, vai ser uma decepção na minha vida, viu? Porque desde que ela chegou, o cheirinho que tá. E olha, ela é muito bonita. Ela é tipo tapioca de propaganda, assim, sabe? De novela, mesa de novela, que a pessoa tá lá comendo e aí tem uma coisa bonita em cima da mesa. Parece essa tapioca. Pois vamos lá. Hum! Nossa! Hum, 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 hum. Nossa senhora. Já dava pra ter ideia que ela era cremosa. Mas eu achei que fosse só na ponta. Vocês conseguem enxergar o tanto de requeijão tem no meio do frango? Olha isso! Juro, é sem dúvida a tapioca mais cremosa que eu já comi na minha vida. Tô chocada. Tô chocada. Porque assim, a massa dela nem tão fina é. Porém, ela tem tanto recheio. Olha o peso, né? Não tem como vocês sentirem. Mas ela é muito pesada. Muito recheada. E também tem um temperinho maravilhoso. Só que assim, só que assim, tem tipo três vezes o recheio dá de pior avaliação. Peso delas é absurdamente diferente. E tirando, né, que além de muito frango, o requeijão pesa muito. Porque ele é líquido. Nossa, sério. Tô chocada. Hum, 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 hum. Pois então, o que eu posso dizer pra vocês? Eu amei a tapioca de pior avaliação. Achei ela muito saborosa. Achei a massa fininha. Realmente eu gostei muito. Porém, eu tenho uma queda muito grande por coisas cremosas, sabe? Frango com requeijão, pra mim ele realmente... Tu tem que sentir o requeijão e ter o cremoso do requeijão. Se não, pode ser só frango, né? Eu particularmente penso assim, eu gosto de sentir o requeijão mesmo. Essa tapioca de melhor avaliação, tá tipo surreal. Eu tô chocada com ela, porque tu morde e parece, sei lá, uma pizza derretendo aquele queijo, assim, sabe? Nossa, é muito cremoso. Muito saboroso, muito gostoso. Estou chocada, realmente, parabéns. Com certeza ela ganha como melhor da opção salgada. Que tá incrível, nota mil. E agora vamos para a doce, que realmente, no critério físico, não tem nem como comparar. Gente, olha isso. Olha a diferença de uma e da outra. Olha esta banana, que inclusive está congelada. Ela tá muito gelada. Não tá com uma cara muito boa. Não mesmo. Mas a gente vai provar. Rambora, né? Rambora. Provar esta tapioca de banana com Nutella. Que, no caso, Nutella, eu acho que não teremos aqui. Porque tá com 100% cara de chocolate isso aqui. E não de Nutella. E o cheiro também, assim... O cheiro de banana não muito boa. Ah! Hum! Olha isso. Definitivamente, de Nutella não tem nada aqui. E o chocolate, ele tá muito seco. Olha isso, ele quebrou. Até caiu um pedaço na minha mão que eu mostrei pra vocês. Além de que, a banana não tá legal. Realmente, assim... Nossa! Eu diria, inclusive, que a doce e a salgada nem são do mesmo lugar. Porque, assim, a salgada tava maravilhosa. Essa aqui, eu não teria nada de qualidade pra dar pra ela. Realmente, nada tá bom. A massa tá extremamente dura. O chocolate tá duro, que nem é Nutella, é chocolate. E a banana não tá boa. Nossa Senhora! Que diferença! Então, vamos agora provar o de melhor avaliação. Gente, olha isso! Brasil! Chocada! O tanto de Nutella que tem... Não cai. Não cai, não cai, não cai. Que você vem pra mim, bebezinho! Hum! Nham, nham, nham! Ah! Meu Deus do céu! Ai, sujei meu cabelo! Uh! Hum! 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 Meu Deus, que tapioca incrível! Ela tá muito cremosa. Tem só um gostinho da banana, porque, né? Tem muito gosto de Nutella. Nossa Senhora! Tá derretida a Nutella no meio! Juro! Olha isso! Pera aí, que eu não quero derrubar esse negócio aqui, porque senão minha casa vai virar... Tem o de formiga. Olha isso! Tanto de recheio que tem nessa tapioca. Eu estou chocada! Nossa! Juro! Bom demais! Meu Deus do céu! Eu enchi a tela da minha câmera de chocolate. Eu não tô nem conseguindo me enxergar. Onde eu estou enxergando, tem uma bola de chocolate no meio. Aguenta aí, que eu vou lavar minhas mãos. Voltei limpinha e assim... Gente, não tem nem como comparar. Juro! Um é chocolate e tem pouco chocolate. O outro é Nutella e tem muita Nutella. Tá muito cremoso. A banana tá muito gostosa, porque tem só o saborzinho da banana, assim. E a banana tá no ponto. Ela não está madura. Essa aqui tá com gosto de maduro. Então, assim... Nossa Senhora! A diferença é realmente gritante entre as duas. Talvez uma das maiores diferenças já vistas no canal. Porque realmente a diferença é em tudo. Tanto fisicamente, que uma veio linda, quanto no sabor. Realmente, assim... A diferença é gritante. Mas, vamos ler as avaliações pra entender o porquê esta é a melhor tapioca do aplicativo em 2022. E esta é a pior tapioca do aplicativo em 2022. Ressaltando que, quando eu fiz esse vídeo pela primeira vez, nenhum desses locais existiam ou apareciam no aplicativo. Porque, realmente, assim... Nossa! A diferença é chocante, inclusive, do vídeo que eu fiz na primeira vez. Nossa Senhora! Estou chocada! Melhor avaliação! Mônica, 5 estrelas. Tapioca, incrível! Massa fina e crocante com recheios absurdamente saborosos. Tanto os salgados, quanto os doces, eu indico demais. Mas, realmente, tanto a opção salgada, quanto a opção doce, foram surpreendentes e eu amei. Natália, 5 estrelas. Apaixonada nas tapiocas. A de banana e Nutella virou minha preferida. Realmente, essa de banana com Nutella, o tanto de recheio que ela tem... Nossa, é uma explosão de sabores. Realmente, assim... Incrível! Júnior, 5 estrelas. Tapiocas maravilhosas. Fácil de perceber que os ingredientes são de muita qualidade. Sempre impecável. Realmente, com relação aos ingredientes, a diferença é muito grande. Só de um lugar que vende banana com Nutella, colocar chocolate ao invés de Nutella, pra mim já diz muita coisa. Porque, realmente, a Nutella é mais cara. Eu, particularmente, prefiro que o local cobre mais caro, mas que realmente coloque o ingrediente que, né, está no nome, do que vender uma banana com Nutella e vir chocolate. Pior avaliação. Rogério, 1 estrela. Péssimas tapiocas. Massa dura e com recheio péssimo. Que decepção. Rafaela, 1 estrela. Não gostei das tapiocas. A massa estava tão dura que mal dava pra mastigar. Além de seca, pois veio pouco recheio. Então, essa segunda, a doce, eu achei ela seca. Porque, na verdade, é um combo, né? É um chocolate que acabou vindo duro com a massa que está dura. Então, a tapioca ficou seca. E, realmente, ela estava muito... A comparação entre salgada e doce já é bizarramente grande. Porque a salgada estava macia. Essa aqui estava dura, inclusive a massa. Léo, 1 estrela. Não recomendo. Recheios pouco saborosos e com sabor desagradável. Realmente, a doce, ela não está legal. A banana está passada. O chocolate, né? Não é o que a gente espera. Então, eu preciso, realmente, concordar que o sabor não é nada agradável. Da segunda. A salgada, eu vou defender. Porque eu achei ela maravilhosa. Super saborosa. Com o queijo, o requeijão, tudo certinho. Porém, realmente, assim, não tem como comparar uma e a outra. A salgada da melhor também estava muito mais cremosa, mais saborosa. Realmente, assim, dessa vez, a melhor avaliação, ela ganha disparado. Mas, assim, bem disparado mesmo. Mas, enfim, meus amores, eu espero que você, de casa, tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag tapioca, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!